Como o silêncio pode acabar a boca daqueles que duvidam de você? Uma certa vez, eu na empresa comprei serviço como eletricista Foi um dia normal, foi um dia de conferência na empresa E todos foram com roupa normal, mas eu fui como sempre, estou andando bem vestido E chegando lá tinha um cara que só tinha uma semana, duas semanas na empresa Ele não tinha me visto direito a trabalhar E ele chegou até a minha assim, olhou pra mim e deu risada e falou Ah, esse aí não aguenta nem trabalhar uma semana Eu apenas olhei pra ele e fiquei calado, porque eu sabia quem eu era Eu sabia que eu era e sou o melhor eletricista daquela empresa Não porque só eu falo, é porque outras pessoas também falam Então eu fiquei calado E ao decorrer do tempo, uma semana depois, um mês ou três semanas, não lembro direito Ele começou a me ver trabalhando E até com a hora ele admitiu e falou Eu estava enganado sobre você Você bota pra foder, Dulce Você faz um trabalho excelente Você é o melhor... Ele falou comigo, você é um dos melhores eletricistas O outro é bombinha que ele falou É você e bombinha dessa empresa Conecta Na moral, você bota pra foder Então, use o silêncio ao seu favor Porque se você sabe quem você é Você não precisa provar nada a ninguém Os seus resultados vão dizer quem você é